Então, essa pergunta aqui, Rui, para a gente, porque essa pergunta também é bem polêmica, você já uma vez fez uma longa explanação sobre ela. O que é mais importante, direito coletivo ou individual na questão das vacinas? Não existe isso de direito coletivo. Não sei de onde o pessoal tirou isso daí. Quando a gente fala em direito coletivo, normalmente, para dar uma resposta simples, nós estamos falando do direito do Estado. Porque a única coisa coletiva que abrange toda a coletividade numa sociedade de classes é o Estado. Quem fala em nome de toda a coletividade seria, teoricamente, o Estado. Ele que organiza de acordo com determinadas leis, isso, isso e aquilo. Então, quando o pessoal fala em direito coletivo, sem saber, eles estão falando no direito do Estado. Então, você opor o direito individual ao direito coletivo não é opor a coletividade ao indivíduo. É opor o Estado ao indivíduo. Só que o Estado é um instrumento de opressão. Ele não é apenas um organizador da sociedade. Ele é, em primeiro lugar, a organização da classe dominante naquela sociedade. E ele organiza a sociedade de acordo com os interesses da classe dominante. O que pode fazer, o que não pode fazer, o que é permitido, o que não é permitido, que coisas o Estado vai fazer, que coisas o Estado não vai fazer, etc. Então, não existe isso, essa ideia do direito da coletividade. O único direito da coletividade toda, nesse sentido, é o direito do Estado. O pessoal, sem se dar conta, por um problema até de cultura jurídica e política, está opondo o Estado ao indivíduo. Só que os direitos individuais foram criados para proteger o indivíduo do Estado. Por exemplo, o direito à inviolabilidade da correspondência. Por que não pode ser violado? Porque o Estado não pode ler as suas cartas. Lógico. Mas aí, quando vem a guerra ao terror, todo mundo perde esse direito, porque eles criam um Estado de exceção permanente. Aí agora vem... Aliás, estou lendo um livro muito bom, muito bom. Depois vou fazer uma crítica aqui, chamado Estados de Emergência. Como essas guerras todas vão criando Estados de Emergência ao redor do mundo. E, por mais que sejam justificáveis os motivos, sempre vão sendo suprimidos os direitos das pessoas. E o Estado vai avançando. E é uma ditadura. O regime político norte-americano, depois do 11 de setembro, ele é oficialmente uma ditadura. Você pode torturar, você pode cancelar todos os direitos individuais. Quem faz isso daí? O Estado. Desde que você seja enquadrado em crime de terrorismo, o que é uma coisa vasta também. Então, quer dizer, o povo perdeu os direitos, o Estado ganhou direitos. Porque é sempre assim. Quando o povo perde direito, o Estado ganha. E vice-versa. Então, o direito coletivo seria isso. E quando o Estado ganha, Rui, é interessante que quem ganha também é o capital. O capital controla o Estado. Enfim, essa é uma questão.